Zé Felipe é criticado ao zoar uma funcionária sem dentes, tá igual cavalo. É isso aí, Sertanejados? Já deixa o like no vídeo que é muito importante pra nós e se inscreve no canal se não for inscrito ainda, pra ficar sempre por dentro das novidades. O cantor sertanejo Zé Felipe gerou uma polêmica nas redes sociais ao aparecer em um vídeo fazendo, entre aspas, uma piada com a funcionária que trabalha em sua casa. Quem compartilhou a gravação foi a esposa do rapaz, Virginia Fonseca. No vídeo eles afirmam que uma das funcionárias conversam ali sobre a sua solteirice. Foi então que ele zombou da aparência e da ausência de dentes da profissional. Vocês vão ver o vídeo aí galera daqui a pouco. Seguidores criticaram duramente o cantor após o vídeo viralizar, entre aspas, não vejo um pingo de graça, declarou um, como podem dar fama pra uma pessoa que não sabe falar duas frases. Confira o vídeo aí e me digam o que vocês acham sobre isso. Eita que tá solteira, eita, eita. Galera aqui, agora eu vi que saiu que eu tava debochando da Jana pela brincadeira dos dentes dela, que ela tá fazendo tratamento. Aí antes foi por causa que eu brinquei com o João Guilherme do Cropet. Eita que eu pariu, véi. Vai tomar no cu. Ah não, pelo amor de Deus, a gente só brinca o que a gente gosta. Eu fui criado assim, aqui em casa é assim. Agora os pau de bosta aí que nunca fez nada, ficar... Ah, se fuder. Pelo amor de Deus, véi. Ah não. É muita coisinha, viu, véi. Tem que ter um saco, do tamanho de um saco, de um elefante pra aguentar. Qualquer coisinha. Ah, se fuder, isso aí deve ser um santo, né. Pra tá falando merda. Ah. Pelo amor de Deus, véi. Faz coisa muito pior aí. E acho que é o dono da moral, o dono da razão. Tchau, tchau.